O que é isso, cara? O que é isso que me aguarda? Olha aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Ah, Deus do livre, cara. O peixe está o gráspulo, não desce pra lá. Ó, o Arthur aí, ó. Dá oi, eu acho. Aí, dá oi. Oi. Não. Não, ele quase mata os gatos. Quando é os gatos, é as galinhas lá atrás. Ah, tá nervoso? Os gatos querem me aguardar. Não tá aparecendo aqui. Ah, quando eu começo a gravar, eles parem de fazer os fiascos. Aparece aí, apareça aí. Pode tacar a agenda, meu. Chega, pro jeito que você não... Vem, faz, vai. Trui. Tacar a agenda. Cadê? Trui. 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 A tua agenda está mais cheia do que a do Roberto Carlos. Trui. Trui. Ai, meu Deus do céu. Vai dar certo, olha que ele apareça.